Música Ok, vai, vai para o fundo, ok, guarda o centro, 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 guarda o Tchau. Vai para o fundo, vai para o fundo, vai para o fundo, bem, guarda, bem, vai para o fundo, grande, voce, vai, vai, dentro, voce, weer volto, vem dentro da spalle, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL